Você aí, sabe o que é um stalker? Você sabe? Sei, é uma pessoa que dá problema aí pra muita gente. Às vezes a gente é vítima de stalker, né? Na nossa profissão, às vezes tem uma pessoa que fica atrás da gente, procurando informações, enfim, porque é aquela pessoa que persegue a outra, vendo às vezes tudo que ela faz nas redes sociais, viu? A famosa percepção, né? Quanta gente já não passou por isso e muita gente nem acredita que isso possa configurar crime. E é um crime, viu? Previsto em lei que você precisa estar muito atento, porque às vezes tem gente que é vítima e acaba nem percebendo, sabia? Com toda certeza, né? Aquela espiadinha básica pode se tornar uma obsessão e inclusive pra vida real, mas o que fazer pra se proteger? Vamos acompanhar agora na reportagem. Bisbilhotar a vida alheia pelas redes sociais. Quem nunca? Costuma ver o pessoal compartilhando assim da vida? Geralmente lazer, né? Mais lazer, festa em família, essas coisas, né? Ostentação. Vejo bastante pessoas compartilhando várias coisas, né? Vida pessoal, muito profissional, muito voltado ao negócio, né? O business mesmo. Mas isso pode se tornar um problema quando vira obsessão. Esse advogado especializado em direitos digitais explica que a falsa sensação de que a internet é uma terra sem lei abre espaço para que uma pessoa comece a ferir os direitos da outra. Muitos dos casos que acabaram tomando proporções mais agressivas, mais preocupantes, os perseguidores, os criminosos, eles acabavam demonstrando e queriam que a vítima soubesse que ele tinha informações adicionais, informações mais particulares da vítima. Ele começa dizendo, olha, eu descobri onde você mora, eu descobri onde você trabalha, eu sei o horário que você entra no trabalho, sai do trabalho, ou o local que você estuda. E essa perseguição pode deixar o mundo das telas e ir para o mundo real. Em Arapongas, uma mulher foi presa depois de se trancar no banheiro de uma paróquia com uma arma falsa. Ela tinha ido ao local em busca do padre Geraldino Rodrigues de Proença, com quem ela acreditava ter um relacionamento. A mulher perseguia o sacerdote há 10 anos. O acordo feito para que ela não se aproximasse dele não era respeitado. Mas este é apenas um exemplo de formas que as pessoas encontram para invadir a privacidade da outra. Ele pode criar uma atração platônica, por exemplo, em determinada pessoa, ou entender que uma mensagem que foi compartilhada para todos os seguidores, para todos os amigos virtuais, foi direcionada para ele. Ou seja, não há regra. É uma análise, inclusive, psicológica sobre como que o criminoso entende que ele tem essa liberdade. Talvez na cabeça dele, ele ache que ele tem essa liberdade, que ele tem esse poder, que ele tem essa intimidade. No país, a cada hora, são registrados três crimes de stalking. Os dados são do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A mesma pesquisa mostra que, embora os homens também sejam alvos dos perseguidores, as vítimas, em sua maioria, são mulheres. Já tive relatos de alguns amigos, ou amigas principalmente, que relatavam que pessoas sempre estavam frequentando os mesmos ambientes que ela, mas ela percebia que não era por um acaso, era realmente alguém que percebia aquilo que ela postava e acompanhava ela. A vítima pode, ou não, ter alguma ligação com o perseguidor. Relacionamento de namorados, de pessoas que até mesmo foram casadas em algum momento, em algum deles não aceitou a situação e continuou realizando essa perseguição, inclusive para saber, bisbilhotar a vida da vítima. E como a vítima pode se proteger do stalker? Às vezes, para poder interagir com outros usuários, ou por um descuido, eu acabo demonstrando o meu cotidiano, lugares que eu frequento, e por isso, a primeira medida que eu preciso tomar é sempre fazer uma verificação nas minhas redes sociais, em tudo aquilo que eu deixo exposto, e verificar se eu não estou expondo informações adicionais, ou se essas informações não estão públicas. O crime de perseguição tem pena de até dois anos de prisão, se não for somado a outros, como ameaça, compartilhamento de fotos e até lesão física. Tem quem se preocupe em não ser um alvo. É inevitável até porque a pessoa mesmo se expõe, né? Eu, particularmente, antes eu tinha o costume de compartilhar muito, né? Porém, devido à segurança, até porque eu tenho filhos, né? Parei de compartilhar, são com poucos, né? Mas particular mesmo. Depende do conteúdo, quem que você quer atingir, quem que você quer estar se comunicando. Então, se às vezes você está falando de negócios, você está se posicionando de forma certa, super válido, né? Se posicionar, então tudo vai de quem que você quer atingir, o que que você quer atingir. Aquela espiadinha tranquila, dá uma fofocadinha ali nas redes sociais, está tudo certo, né? O problema é isso, quando vira obsessão, foge de todos os limites, perde completamente a noção na escola. Até porque, por exemplo, na nossa profissão, nós devemos, às vezes, em alguns momentos, abastecer nossas redes sociais, mas também nós somos responsáveis na vida profissional, no CNPJ e no CPF, de fazer um filtro, né? Um controle do que a gente posta. Às vezes a gente pode evitar colocar isso ou aquilo na rede social, para evitar também esse tipo de comportamento. Mas eu vou ser sincero, eu tenho muita sorte com os meus seguidores, seguidores mesmo, que me seguem nas redes sociais, porque eles são da paz, viu? São tranquilos. Os meus também. Ao que tudo indica, todo mundo muito tranquilo, respeitoso, é isso que importa, né? E a gente adora, claro, esse contato, inclusive para trocar ideias e informações e receber sugestões de reportagem, comentários que são fundamentais, é só ir lá no arroba eduardoescola ou no... o seu arroba? Ana.vasf. Valeu! Está feita a publi. Valeu!